Quando nós pensamos, portanto, algo que é muito relevante, e as pessoas têm me questionado a respeito disso, sobre essa questão do livro de Gênesis, está justamente relacionado com esses 6 mil anos de cronologia bíblica. Então eu gostaria de ajudar em algumas áreas, para mostrar que a ciência, ela não é contra essa proposta, o que nós temos estudado, o que nós temos aprendido. A Bíblia fala de mais ou menos uns 6 mil anos de história. Muitas pessoas falam assim, não, mas 6 mil anos, é algo impossível. Principalmente quando nós datamos as rochas, eu sei, quando nós datamos as rochas, existem vários métodos de datação, só gostaria de mencionar por alto, nós temos equipamento, temos conhecimento das peculiaridades, das coisas básicas, o nosso equipamento tem certas também características, ou seja, usando, por exemplo, o carbono 14, se pegarmos uma rocha e levarmos num espectrômetro, e esse espectrômetro detectar que essa rocha possui carbono 14, nós sabemos com certeza que essa rocha não poderia ter mais que 60 mil anos. Você fala, mas você acabou de falar de 6 mil anos? Eu falei, calma, 60 mil anos é o melhor que a gente tem em termos de precisão. Então, à medida que a gente vai melhorando a técnica, a precisão também vai melhorando. Qual é a distância daqui até São Paulo? Em milímetros. Em quilômetros é capaz de você chutar, e chutar errado ainda. Estou perguntando em milímetros. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai melhorando, as coisas vão sintetizando. Só para que você entenda, rochas que foram datadas com centenas de bilhões de anos, possuem carbono 14, significa que, na melhor das possibilidades, essas rochas não podem ter mais do que 60 mil anos. Na melhor das idades. Deixando assim, puxando a sardinha para o lado do pessoal, que quer uma longa idade. Mas as rochas foram datadas com 600 milhões de anos. Quando nós olhamos a própria questão das rochas, das suas estruturas, nós encontramos coisas fabulosas, a ciência tem estudado a respeito disso. Dentro de pequenos cristais, Deus, na graça e na bondade dele, deixou alguns pequenos sinais do que ele fez, e de como ele fez. E há quanto tempo atrás ele teria feito. Dentro de pequenos cristais, como esses daí, são cristais de zircônio, nós encontramos em rochas, nós temos encontrado quantidade de um gás chamado hélio. É fascinante, porque ao estudarmos um pouquinho dele, nós notamos que hélio existe também na nossa atmosfera. Mas tem um pouco de hélio guardado dentro dos cristais. E nós sabemos a velocidade que o hélio está escapando do cristal, indo em direção à nossa atmosfera. Nós temos as equações maravilhosas. Tem gente que olha e fala assim, isso aqui é grego. Não, grego é outra coisa. Isso aqui é equação. E quando nós comparamos todas essas informações com as equações, a pergunta que nós fazemos é o seguinte, há quanto tempo faz que esse processo está acontecendo? Ou seja, a nossa atmosfera tem hélio. Hélio é produzido nas rochas. Hélio tem que sair da rocha e chegar na atmosfera. Quanto de hélio tem na atmosfera? Quanto de hélio tem na rocha? Qual a velocidade que o hélio escapa da rocha? Só fazer as continhas, que eu sei que são um pouco complicadas, você chegaria a algo fascinante. Você está vendo ali mais ou menos as idades que nós temos chegado. E a conclusão é que esse processo não pode estar ocorrendo há mais que 6 mil anos. Quando nós olhamos, por exemplo, a parte do ser humano, o DNA mitocondrial possui pequenas variações. Ao estudar o tempo necessário para que essas variações se estabilizassem, e voltando até o DNA mitocondrial perfeito, chegou-se à conclusão de que a Eva mitocondrial, a mãe de todos nós, teria vivido entre 6 mil e 6 mil e 500 anos atrás. Isso é ciência.